E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo, mais um vídeo aqui no canal, hoje sem microfone, sem nada, a câmera tá na frente do capacete, mas eu vi que ela capta o áudio legal Então vamos deixar assim por enquanto, o microfone tá lá no DudaCell, mandei de volta, vamos ver se ele me manda outro ou arruma aquele pelo menos Bora pro vídeo, se inscreve aí no canal e curta esse vídeo, a mulher tá aqui atrás na garupa Nada a ver, só aqui falar que ela tá aqui atrás E aí 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 Calma, 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 calma E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, o voo da esposa está internado aí, então ela veio aqui ver se estava para visitar ele hoje ainda, mas não deu Não rolou? Não era até as 10? Sério? Não tinha ninguém na recepção, elas vieram lá de dentro Sério? É bem pequenininho, não é? Sim Está aqui, olha Está para vir amanhã, então Aproveitar que está aqui, né? Sim, vai até sair sem ligar para não acordar a galera, né? Mas cara, meu Deus, cuidado O que? Não, ela freia Ela freia ótimo Muito obrigado Ela não faz tudo aqui, ai não, eles voam Meu Deus, eles voam, eles voam, eles gostam Eles gostam? Aham Que bom, né? Que bom, né? Agora a gente liga Olha, desce devagar, hein, sabe que você não volta? Tá Não tem como não fazer barulho? Mas o barulho eu não tenho nele, eu tenho nele que vai ser morro É que eu não quero acordar os doentes Tá, já passou, eles são os doentes, então eles estão por cima Tá, meu Deus, devagar aqui Eu estou a 24 km por hora Tudo bem, aí? Tá bom, tudo certo, então Oi? Não vai por onde? Aqui pelo posto Direita, direita, esquerda Também o negócio não é para ir e voltar, né? É que eu acho que não dá para voltar, né? Quem fechou realmente tem uma ideia de jirico, né? Eu achei que tinha que fechar, se não me fechou para botar a roda de frente, né? Não, ontem passava, não tinha que botar os pula-pula de criança lá, pô Não, pode ser tido, não Olha a muvuca para ir na roda gigante Eu ia falar que é a maior roda gigante itinerante da América Latina Acabasse de falar Mas eles não ouviram, repete Ouviram? É a maior roda gigante itinerante da América Latina É a mesma que teve no Rock in Rio Se liga Então a gente pode criar o mesmo suco ao Rock in Rio Isso Ela não é eterna, né? Peguei Tá difícil, tio Quer ajuda aí? Ela vai ficar três meses Três meses? É E lá Aham Coloca lá, ó Coloca do lado do Audi, né? Pega de baixo, pega ela inteira Tá Só que eu vou empurrando Tudo por uma foto Aquela foto da moto na roda gigante Boa, boa, hein? Ficou melhor com a foto, inclusive Não filmei esse itinerário todo, né? Como assim? Deve ter filmado A função da foto Não, né? Porque eu queria assim, ó A moto grande e a roda gigante atrás, entendeu? Nem aqui, ó Senão a moto ia ficar um lado, ó Não, se eu ia tirar daqui, né? Se eu ia tirar bem de baixo Mas de qualquer forma, ó Olha aqui Sim Então pra vocês verem aí o drama Pra ter uma foto Aproveitar que tamo aqui Vamos fazer uma foto aqui no domingo Que tá muito cheio, na real Não sei se vai ficar legal Se vai ficar legal Eu vou ouvir um dia de semana aqui E o legal mesmo era pegar ela vazia Sem ninguém, né? Aí numa segunda-feira à noite Seria melhor ainda Ia ser o pico uma segunda-noite aqui a foto E a fotógrafa ali, ó Não Ó Ficou legal, né? Ficou Consegui pegar bem, né? Uhum Pra ser perfeito Só não podia cortar o pino da frente Ah, tá Algumas eu... Vai assim, ó Mas eu tiro de alto É, só bate com ela aqui Assim Tem com o visualzinho E tu consegue ver É que quando fica vermelha Todo mundo passa, porra Vê se deu certo Ficou boa Fazer um gifzinho Mec, cada clique era uma cor Ficou de pegar um dia de madrugada Por quê? Porque aí não tem nem carro estacionado Ficou? 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 Obrigado.